É isso ai galera Estamos ai com o Rodrigues Mais uma vez o nosso showman ai Violão da Marquês bonitão ai Esse aqui é o NF110 NF110 Entrada balanceada Aqui atrás Rapaziada Afinador digita em cima 4 band 4 band Som bonitão, grave, agudo, médio Completinho Já falei quase tudo, é isso mesmo? É isso ai Estão ensinando o som acústico O som elétrico aliás ligado O acabamento bonitão Dele Zero bala Quem quiser comprar esse violão é só entrar no meu site Para comprar 12 vezes No cartão www.medosandrasaminski.com.br Beleza Rodrigues Valeu Valeu